Olá, tudo bem? Olha, no momento não estou em casa. Deixo só o seu recado, ok? Muito obrigado. Tchau. Alô, baby. Estou confusa. Sei que vou-te magoar. Mas preciso mais tempo. Liga para mim assim que ouviso a mensagem. Tchau. Duro não é a ser trocado. O mais difícil é nunca ter sido amado. E pensar que entregar-se é pura solução. Fazer tudo por causa de uma paixão. Somáver uns invernos ligados a uma pessoa. Tantos erros, mas a gente perdoa. Fechar os olhos, há milhões de situações. Viver, viajar, nas mesmas ilusões. De repente, o erro sucede. Tu apaixonas-te por um outro homem. Infelizmente emocionas-te. Foste sincero e me o conseguiste dizer. E não sabia-se o que pensar, nem o que fazer. Eu pensei que fosse uma nuvem e que passaria. Mas tu te envolvias, baby, e eu não via. Fogo, por que que devo dizer assim? Apesar de tudo, eu não quero que chegue ao fim. Nunca pensei que fosse possível amar as duas pessoas. Não temos nada em comum, somos diferentes lagoas. Tais confusa, comigo não consegues conversar. Mas quando saís da escola, ele é que te vai buscar. Sinceramente, não sei o que se passa em tua mente. Quando fazemos amor, tu já ficas diferente. Há muito tempo que não consigo sorrir. Mas mesmo assim, eu não vou desistir. Talvez, o estás a fazer por maldade. Talvez, já encontraste felicidade. Mas talvez, não estás a fazer isso por maldade. Talvez, já encontraste felicidade. Ok. Milhões de versos, milhões de poemas. Eu te escrevia. Levantava o teu astral, mas baby, nada acontecia. Mal disposto. Sentia-te sempre culpada. Eu entendia, tentava consertar a tua burrada. Comecei a achar estranho, esse teu comportamento. Sempre que tivesses comigo, falavas em sofrimento. Eu sentia que pouco a pouco, tu me evitavas. Nos papos, com ele, derroçavas. Eu pensando, em toda essa confusão. Mas dentro de ti, tu já tinhas uma decisão. Sentávamos, discutíamos e continuava a cena. Eu já sabia que de mim, só sentias pena. Não conseguia deixar, tão forte o sentimento. Ligaste pra mim e logo me pediste um tempo. Aquele foi o momento fatal. Pois praticamente, eles já tinham uma vida marital. Eu já sabia, que tava fora da parada. Pois eu perdia logo a minha namorada. Mas estou à espera, com muito amor pra te dar. Porque eu nunca, nunca vou deixar de te amar. Mas talvez, tu me fizeste com a vontade. Talvez, eu já encontraste felicidade. Porque, baby, eu tudo, tudo te devo. Porque, baby, eu sempre estive lá pra mim. Sempre estive lá pra mim. Porque é que teve de ser assim?